Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, mas hoje é um vídeo diferente, hoje eu vou gravar um vlog, primeira vez gravando um vlog, mentira, já gravei uma vez, que foi da festa junina, se vocês não viram, foi estando lá na playlist do meu canal, se vocês não sabem, sou a Fabiola Mine Girl e bem-vindo ao Mundo da Fábio. Tutorial como passar e pó, pega um, calma, vou mostrar um tutorial como passar e pó rapidinho, calma, eu vou buscar... Então meninas, vocês pegam isso, ó, um treco de três folhas, passa na cara, e gente, vamos lá ver a minha vizinha? Vamos! Ah, a minha vizinha, tá lá, beboena. Então... Esse é meu carinho e o garneza, o casal do garneza, cadê a... cadê a fêmea? Ah, a espada e a bela é meu, e a estrelinha, tá? Os dois últimos filhos deles foi... foi... foi da cria. Então, gente, primeiro tutorial de todos e sempre, tá pronto. Tá, deixa aqui. Aqui, ó, passar um tutorial bem... simplesinho, ó, meninas. Pegam um treco de treva de quatro folhas... Calma. Pegam lá o treco. Já volto. Pessoal, voltei. O gloss já tava lá. Peguei e apliquei, tá? Agora, meninas, o que vocês fazem? Espalha o gloss... E agora... Você... Coloca a tatuagem. Aí você tem uma tatuagem de trevo! Não se eu tô num trevo... Eu tô num trevo! Eu tô com uma make bem bonito! Olha que tal! Eu não entrevo De quatro joelhos eu tenho sorte Meninos eu tenho sorte Tá, vamos tirar Eu não vou ficar com isso Se não, eu trevo Ficam aí O aplicador que eu uso É meio nojento É E a saliva A saliva ajuda muito Então Eu uso ela A saliva como ela ajuda Eu gosto de salivar Deixa eu colar aqui Porque vai ficar lá Não, não tem problema Obrigado Obrigado Outro time Vou pegar o que eu faço Pra fixar Ao celular Que era o das meninas Façam isso Ajuda muito Não coloquem isso na boca Muito perto do trevo, tá? Você não dá merda Pronto Agora que o celular tem Calma Eu já volto Eu vou mostrar com o meu celular Gente, se vocês não conhecem Esse celular aqui, ó É meu celular Deixa eu botar pra ver como fica Calma Vou botar aqui Vou botar aqui Tiri bum Tiri bum Tiri bum 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 Olha só como fica bonito Gente, fica magnífico Fica magnífico Fica magnífico, olha Meu, olha isso Que lindo que fica É lindo Calma Tá pra eu Agora sim deu certo É maravilhoso Aqui meninas Eu recomendo vocês fazerem É muito legal Muito legal E por isso Deixa eu botar aqui Tiri bum Tiri bum Ó Eu vou receber alguns comentários Que algumas garotas me mandaram Elas tiram boleia de mim Só pra fazer um canal no YouTube Deixa eu botar aqui no mundo da fã Se você não conhece Se você não conhece Mundo da fã Do ar Tio Vamos ver o que as garotas mandaram Vai, carinha, carrega Ó Faz um vídeo às três da manhã Mandei coraçãozinho 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 no beijo Faz um vídeo Faz um vídeo às três da manhã Tá com medinho Fabiola Tá com medo Tá com medo Tá com medo Faz um vídeo às três da manhã Olha que dá Que as meninas me mandaram Vê se elas não são umas safadas Vê se não são umas safadas Tá Eu vou encerrando o vídeo por aqui Tchau E um beijão pra todas E se inscreve no canal Ativa o sininho E dá o like Tá Tchau